Prefeito Santin e vice Bachir, é um breve comentário dos senhores sobre o início das atividades legislativas e também a relação entre Câmara Municipal e Prefeitura, visto que hoje pela manhã, nesta segunda, os senhores se reuniram no gabinete do prefeito. Muito positivo. Eu e o Bachir estamos aqui representando a Prefeitura e vindo à Casa de Leis de Nova Vitória, que não é casa só dos vereadores, é casa do povo, onde as pessoas têm que ter a voz ativa. Na parte da manhã já se reunimos com o vereador para afirmar um compromisso, um compromisso de trabalho pela cidade, de todos trabalharmos juntos. Eu e o Santin vamos mandar projetos aqui pensando no bem da comunidade e acho que todos os vereadores estão imbuídos dessa ciência de trabalhar em prol da cidade. Não só os vereadores, não só o prefeito Santin, todas as lideranças políticas da União da Vitória têm que se dar as mãos, porque quando as divergências políticas acontecem, quem paga é a população. Então eu e o Santin temos esse desprendimento de aceitar a ajuda de todos, e principalmente dos vereadores, que os vereadores estão em contato direto com a população e é importante que tenha esse canal aberto na Prefeitura para que eles possam levar as necessidades dos bairros, do centro, de todas as regiões.